Nós temos que ir a conhecer, saber que temos os pés assentos na terra, essa nossa terra, daquilo que nós fomos construindo, daquilo que está edificado, mas ao mesmo tempo é ganhar um novo alento e uma nova coragem para pensar naquilo que falta construir. No passado dia 27 de fevereiro, a Arquidio César de Braga e a Irmandade de São Bento da Porta Aberta realizar uma homenagem ao Cónigo Fernando Monteiro, no Espaço Vita, em Braga. A homenagem ao Cónigo Fernando Monteiro, antigo Presidente da Irmandade de São Bento da Porta Aberta, iniciou-se com a atuação do Grupo Coral de São Bento da Porta Aberta e depois houve lugar a um debate em que os oradores convidados, Dr. Carlos Aguiara, Professor Dr. Cónigo Paulo Abreu e o Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, moderado pelo Padre Tiago, debateram a vida e a obra desta personalidade. A Vieira de Muita e Vez esteve presente e registou o momento. Como é que foi ser amigo? É estar e ter estado sempre em plena e total aprendizagem. Este homem foi um mestre, não o teórico, mas o prático. E com ele, durante mais de 40 anos, eu tive o privilégio de trabalhar e sempre de aprender e de estar atento à realidade que me cerca, nomeadamente aos mais pobres, que era a sua preocupação máxima. Era um homem muito ativo, era um homem que não parava. Era um homem que não parava e punha os outros a não parar. Portanto, era, de facto, tinha este feitio contagiante de ser ele a dar o exemplo, ir à frente com entusiasmo e entusiasmar-nos. Portanto, com ele, ninguém ficava para trás. Arrastava-me, tinha esse condão de convencer e convictamente, pela sua vida, pelo seu exemplo, a fazermos, a tentar imitá-lo. Este livro é uma pequena amostra da obra dele? Pequeníssima, pequeníssima. De facto, a obra dele ultrapassa muito de longe os parâmetros definidos pelas páginas do livro. Ele tem uma vida que dizia alguém, que dava uma tese de doutoramento de um humanista. E é verdade. A vida foi muito, muito cheia, sempre cheia, nunca com espaços vazios. Como é celebrar a vida do cónego Fernando Monteiro? É continuar, digamos, o seu projeto, particularmente quando foi um projeto interpretado em comunhão, numa procura sempre daquilo que era melhor, não apenas para ele, mas para a sociedade e para a Igreja. E é por isso que a comemoração continua a ser este dever, esta obrigação de continuarmos a obra iniciada por ele, fazendo com que para nós seja entusiasmo, seja uma nova motivação, seja, sobretudo, alegria, de podermos continuar a construir a Igreja em primeiro lugar e pela Igreja também um mundo diferente. Não se trata de recordar, não se trata de mergulhar somente na história, isso é muito importante, nós temos que ir a conhecer, saber que temos os pés ascentes na Terra, essa nossa Terra, aquilo que nós fomos construindo, daquilo que está a agilificar. No mesmo tempo, é que tenha um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, a grandeza daquilo que falta construir. E há muito para construir. Se podemos e devemos reconhecer as qualidades, as capacidades, os talentos, aquilo que foi realizado, nós temos também que reconhecer que o mundo e a Igreja está à nossa espera para prosseguir essa caminhada. Na verdade, hoje, mais do que nunca, nós necessitamos de pessoas com entusiasmo, com dedicação do Código Fernando, para que efetivamente a própria Igreja, em primeiro lugar, e depois, por seu intermédio, a minha sociedade, sejam qualquer coisa diferente. Portanto, para mim, não é apenas uma evocação do passado, não é apenas o recordar tanta coisa, porque eu poderia fazer, porventura, até o deveria fazer, mas é, sobretudo, encontrar aquilo que, a razão de ser, aquilo que motivou, aquilo que impeliu, aquilo que foi a força e a coragem para levar para a frente essas iniciativas. E aí encontramos, ele junto a Deus, nós ainda aqui, prosseguindo a nossa caminhada e lutando, então, por uma Igreja mais ao serviço do homem. Seria essa bússola que o Senhor falou, será esta bússola que precisamos na nossa vida? Sem dúvida nenhuma. Eu falei de um ideal, que pode ser a bússola, pode ser a estrela polar, à volta da qual gera tudo. E quando hoje, digamos, somos os próprios, sei lá, a sociedade moderna, a reconhecer que parece que anda tudo perdido, porque andamos todos desorientados, se nós, dentro de cada um de nós, reconhecermos que fomos criados por um Deus que é Pai, mas com Deus que nos convida a trabalhar pela fraternidade universal, a procurar, efetivamente, gastar as nossas energias, generosamente, gratuitamente, e são tão importantes estas palavrinhas da gratuidade, da generosidade, do espírito de sacrifício, quando nós sabemos que isso nos é confiado e que está nas nossas mãos, pois é isso que, ao fim e ao cabo, nos interessa. Mas para isso é preciso ter um ideal, é preciso ter uma paixão, é preciso te colocar muito entusiasmo para que isso possa acontecer. Não basta, por exemplo, aproveitar as situações assim, do modo passageiro. Temos que ver mais longe e reconhecer que esta aurora do mundo novo também passa por cada um de nós. Nós temos que o fazer, nós temos que o construir. Como é suceder este homem nesta obra que é a Irmandade de São Beto? Boa noite. Sem dúvida que a palavra principal é a responsabilidade. Naquilo que é o assumir uma missão de um trabalho com tão empenho e entrega com os frutos que são conhecidos, a gratidão é a palavra inicial quando se chega e se vê aquilo que tudo foi alcançado e conseguido e depois a responsabilidade imensa naquilo que, obviamente, não é meramente no Presidente, mas o Presidente no lugar que ocupa nessa responsabilidade de articular no trabalho em equipa para que, obviamente, possa o trabalho continuar a florir e a frutificar em prol dos objetivos que se desejam ali no meio de mandato. Sim, então, pensarmos agora a definição do trabalho a nível do hotel, do negócio e também da atividade comercial que ali acontece para que possa ocorrer em bons frutos para todos e possam continuar a crescer na devoção a somente da porta aberta e possam ser melhores condições ali construir para todos aqueles que ali possam chegar e possam ali ocorrer. A vida deste homem, do Cónigo Fernando, foi uma vida muito preenchida e com muita vida. Sim, sem dúvida. E eu, pelas circunstâncias que a vida me colocou, acabei por me cruzar com muito do trabalho dele. Há mais de 13 anos que assumi a paróquia São Lázaro, onde ele estava, quando depois assumi a economia da diocese. Muito recentemente, há mais de dois anos, pelo motivo já da doença, acabei por assumir a economia também da diocese e dos seminários, na continuação do trabalho dele e pós-morte, na questão da irmanada de São Bento da porta aberta. E a gente percebe, obviamente, o imenso trabalho que ele teve nas suas mãos, com as equipas com as quais foi construído, no caminhar dessas mesmas missões e responsabilidades. E percebemos até que pouco, o tempo livre dele deveria ser muito pouco, por toda a dedicação e todo o empenho que essas responsabilidades exigiam dele. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí